Até aqui o Senhor nos ajudou. Olá irmãos em Cristo, bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do podcast Semeando a Fé produzido pela Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Hoje teremos de modo especial uma mensagem direcionada a todos nós pelo nosso administrador paroquial Padre Adailton. Mas antes, roda a vinheta! Estamos de volta, aproveita esse momento e peço a você para deixar seu like, seu comentário nesse nosso último episódio da primeira temporada. E agora vocês vão ficar com a mensagem do nosso paroco Adailton Costa. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Hoje eu quero passar aqui para primeiro agradecer a Deus a caminhada do Semeando a Fé. Durante esse ano nós podemos colher alguns testemunhos e perceber como Deus nos visita através de testemunhos profundos, bonitos e orantes de irmãos e irmãs aqui da nossa paróquia. Assim, celebrando também o Natal do Senhor, o Senhor é para nós a luz e a salvação. Por isso, nós queremos desejar aos nossos ouvintes, àqueles que também nos acompanham pelos canais da PASCOM, da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, um Feliz Natal, cheio de luz, esperança e amor de Deus Salvador e também um próspero ano novo. Que a luz do Senhor nos ilumine, nos traga paz e nos dê a graça de caminhar sobre esta palavra que é Espírito e vida e nos conduz para o Pai. Que Deus abençoe, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. A Pastoral da Comunicação agradece a todos, todos que colaboraram direta e indiretamente para que esse projeto pudesse acontecer. Quero agradecer a cada um dos convidados que por aqui passou, deixando a sementinha plantada, levando o seu testemunho, a esperança, o amor, sobretudo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também estender os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores que tanto nos apoiaram todo esse período, de cada episódio que por aqui passou, tivemos muito apoio e de forma direta nós queremos agradecer aos nossos colaboradores. Quero também, neste momento, estender os nossos agradecimentos ao nosso administrador paroquial, Padre Adailton Costa, pelas orações e por todo o incentivo. E a você que nos acompanha, desde lá os primeiros episódios, eu quero dizer que sem vocês nada seria possível. Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, pelos likes, por acreditar nesse projeto. Confesso que não foi fácil, tudo muito novo, tudo muito incerto, a princípio eu estaria aqui apenas uma vez, mas o chamado foi maior. Minha vida sempre foi movida a desafios, e eu digo sempre a Deus, me usa sempre e aonde o Senhor achar que deve. Eis-me aqui, Senhor. E com o Senhor Messias não foi diferente. Eu quero também, neste momento, agradecê-lo, Senhor Messias. Sim, aprendi muito. Obrigado pela parceria, pela paciência, e conte sempre comigo, nos próximos projetos, se for da vontade de Deus. Quero deixar o meu abraço fraterno a toda a comunidade de Salobro, a toda a comunidade de Circo Vizinhas, e todas as pessoas que diretamente colaboraram mais uma vez para que esse projeto acontecesse. Que Deus abençoe a todos e a cada um. E fiquem com Deus. Espero que muito em breve a gente possa estar levando a palavra de alguma forma para vocês. Contem com nossas orações, que Nossa Senhora interceda sempre por nós, e até a próxima, e até breve. Um feliz 2024 a todos nós. Um feliz 2024 a todos nós.